Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar umas estratégias bem top de CV9. Se você é CV9 e tá passando vergonha nas guerras e tirando uma estrela dos estrelas, esse vídeo aqui é certo pra você. Que você utilizando essa estratégia aqui, você vai passar, dar muitos PT e tirar onda com a galera aí, ó. Se você gostar aí não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva no canal e você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas que não tá dando PT no CV9. Vou mostrar pra vocês como foi executado, pra vocês treinarem primeiro. Você não usa estratégia, treina. Não adianta você ver aqui e querer usar na guerra. Dá umas treinadas antes que é melhor pra vocês saberem executar certinho e imitar. Olha, olha essa estratégia o tanto que é da hora. E eu quando eu vi eu achei que ia dar merda, velho. Porque, olha só, ele vai abrir ali com o terremoto no centro. Só que o que aconteceu? Ele usou uma rainha aqui com três curadoras. Usou quatro bruxas aqui, ó, com duas curadoras e entrou com os golem aqui, ó. Ó, e o que vai pegar o castelo e essas defesas aqui do centro é uns mago, os mago e o rei e o lançador que vai entrar pra dentro. Porque as bruxas, ó, a bruxa vai rodar aqui, ó. E usou a rainha aqui nessa lateral pra ela descer. E entrou com o bonde ali, ó. Entrou com os mago, né, porque quando, como a rainha vai rodar, é pra rainha rodar aqui pra fora. E as bruxas rodar aqui nessa lateral de cá, ó, tem que, você tem que levar mago. Se você não levar mago, como é que você vai pegar o castelo? Porque o rei não pega, o lançador não pega tropa aérea. Então, tem, quando for utilizar a estratégia aqui, ó, é, leva mago. E entra com o mago no centro. Pra poder pegar o castelo, senão dá merda. Olha o tanque que foi top, ó. O lançador, o fúculo, os dois golem, o rei e vai pegar todo o centro. E a rainha mais as bruxas vai rodar pra fora, ó. E rodando pra fora, ripô. Muito top, quando eu vi ela utilizando esse ataque, eu achei que ia dar merda. Merda, porque as bruxas pegam, pega, a galera costuma entrar com a bruxa no centro, né, pra poder pegar o castelo. E aqui as bruxas que pegavam o castelo foi pra, ele pôs pra rodar pra fora e a rainha pra rodar pra fora. Aí utilizou os mago pra pegar o, a tropa do castelo. Imitou. Muito top esse ataque, ó, a rainha. Foi swag rainha ainda. Ó, essa defesa aqui tá distraída com os dois golem, ó. E duas bruxas ali, ó, ficou viva, só morreu duas. A rainha aqui nem precisou utilizar o poder. E passou o carro, ó. Muito top. Os heróis baixos ainda, ainda teve que usar a porção pra deixar os heróis com cinco níveis a mais. E ptzola. Ó, as tropas essas aí, ó. Cinco curadoras, quatro bruxas, dois golem. Dezoito, é, oito mago. E cinco quebra-muro. Quatro terremotos, um veneno, uma cura e uma fúria. E pegou o lançador full e gelo no castelo. Muito top. Gostei, véi. Bem bolada a estratégia. O outro ataque foi aqui, ó. Fez aquele ataque que eu acho bastante forte, que é fazer uma entrada. Fazer uma entrada assim, ó. Pra pegar rei, rainha e castelo. E atacar com corredor. E finalizar com corredor. Pode entrar na lateral dessa ou entrar nessa lateral, ó. Entra aqui com o bonde, ó. Faz a entrada e abre o muro. Entra com os heróis e o lançador do castelo. Ó o bicho vindo, moleque. Pega a rainha, principalmente a rainha e castelo. E dropa os rogos. É bastante forte. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tava de boa pra funilar, ó. Tá vendo? Não tinha... Não tinha muita condição aqui, ó. Ó, solta um quebra-muro teste. Ó. Não deu pra abrir, vai soltar mais dois. Vai abrir. Ó, solta as pecas. As pecas vai bater aqui e vai entrar as duas pecas pra dentro. Aqui eu acho que deveria ter usado só a fúria. Ele usou uma cura aqui, ó. E a cura vai fazer falta pros corredor. Porque como na entrada aqui quase não vai pegar todo o mago, ó. Eu precisava das curas. E essa cura, como ele jogou aqui no meio, ó. As tropas abriram. E ficou fora da cura, ó. Então eu acho que deveria ter usado só a fúria aqui nessa entrada. Porque aqui, tá vendo? Como ela vai atacar com o corredor, tem que curar na torre do mago, ó. E só ficou com duas curas. Ih, rapaz. Aí ele teve que ficar segurando, ó. Ó. Aqui já tinha na torre do mago, ó. E só duas curas e ia ficar... Era bem pouco. Igual aqui do... Nesses buracos aqui é bem perigoso ter bomba gigante, ó. Ó. Tá vendo, ó. Cura, ó. Ela tinha bomba, tá vendo? Aqui deveria usar uma cura aqui. Usar aí uma cura aqui e outra aqui, ó. Aí como ele usou uma cura na entrada, aí fez falta. Mas mesmo assim, ó. É muito forte esse ataque, ó. Tá vendo? Tinha duas bombas lá, ó. Mas... Mas o... É difícil dar errado, velho. Você pega a rainha e castelo. E... E dropa os rogues numa lateral. É dificilmente dar errado. É muito forte esse ataque aqui, ó. A galera usa demais. E eu acho o ataque mais forte do... Pra CV9. Fazer uma entrada. Pegar a castelo e rainha. E finalizar com o corredor. É fortíssimo esse ataque aqui, ó. O rogues tá em alta aí pra todos os centros de vila. Tá muito forte. Você entendeu, velho? Ptesou. Ainda sobrou um corredor vivo. Olha as tropas aí. É um golem. Cinco quebrador de muro. Duas pecas. Seis mago. E vinte e um corredor. Três cura. Uma fúria. Pegou o lançador aqui. O lançador não foi full. Mas é bom pegar o lançador full. Num castelo e um gelo full. Que ajuda demais. É que nem o gelo era full, ó. Mas nem o simpetezou. Vou mostrar o outro ali bem top também. O outro ataque foi aqui, ó. Ele utilizou bruxa nesse ataque. Dois golem e dez bruxa. Ele soltou um golem aqui, ó. E outro aqui. Porque os golem tanca essas defesas, ó. Essas defesas ficam batendo golem. Essas defesas aqui, ó. E tanto a defesa distraída. Você consegue limpar isso aqui com os magos, ó. Pra não rodar. Porque tem que afunilar, velho. Igual você... Se você não limpa isso aqui, ó. Quando você abrir aqui, ó. E entrar com o bonde. Vai rodar. Roda! Ah, porque tem... Tem construção de fora, ó. Aí usa o quebrador de muro aqui nesse muro. E usa o lobo pulo aqui, ó. E entra com o bonde. Tanto afunilado aqui, ó. Você entrando com os heróis. Lançador do castelo. E as bruxas. As bruxas entram pra dentro. É bem simples. Não tem muito segredo. O segredo é afunilar. Igual aqui, ó. Soltando um golem aqui. Vai distrair essas defesas todinho, ó. E distraindo essas defesas. Você consegue limpar, ó. Ó, tá vendo? Até o morteiro tá batendo um golem. E os magos limpam, ó. Afunila. Ó, tá vendo que afunilou top aí, ó. Aí solta um quebra-muro teste. Que nem precisou soltar um teste. Já abriu o muro, ó. Joga um pulo aqui na x-desta, ó. Pra dar acesso lá pro centro. E entra com o bonde, ó. Vai entrar todas as bruxas. Os lançadores. Vai entrar tudo pra dentro, ó. Ó, joga uma fúria já pra ir moendo tudo. Veneno no castelo. É bom congelar. É jogar o gelo. Utilizar o gelo no DG elétrico. Porque o DG elétrico, ele dá muito dano. Aqui ele não utilizou. Mas eu acho bom utilizar o... Congelar o DG elétrico. E só ir curando, ó. Ó, esse aqui usou só uma fúria. E o resto cura. Porque é como as bruxas. Vai atacar com bruxas. A bruxa tem muita pouca vida. É bom usar cura. Pra poder curar elas. Ó, vai curar. Igual que tava o bolo aqui junto com a rainha. Ele vai curar aqui, ó. Me apetezou, velho. Bruxa tá muito forte. Pra saber, 10 também tá bastante forte. Ó, curou ali, ó. Curando as bruxas não morrem, ó. Esse gelo aqui, ele poderia ter congelado nessas teslas. Ou AXB. Se ele congelou essa torre aqui pra não matar a rainha, ó. Mas... Acabou que a torre aqui ainda ficou de pé. Ele tá segurando 4 magos. Pra soltar... Pra limpar. Eu acho que aqui ele deveria ter soltado aqui, ó. Porque tava tancado, ó. Aí, como o tá... O gole tá tancando, ele soltava os magos. E os magos pegavam esse canhão aqui, ó. A petezou super fácil aí, ó. É muito forte esse ataque com as bruxas também, ó. Eu acho que o mais forte que tá sendo pra CV9 é com bruxa e corredor. Olha aí, petezou. Faço, faço. Ó, ainda tinha um monte de bruxa viva ali. A rainha. A rainha ainda tava full life. Ó, o gole tanca, ó. Tancando a torre arqueira. E já era. Ó, usou o poder da rainha e finalizou, ó. Show de bola. Ótima estratégia também aí, ó. Dois golems, oito magos, dez bruxas, quatro quebrador de muro. Pega lançador full no castelo e um gelo. E já era, ó. Como ele usou um pulo pra ter acesso no centro. Aí, levou só duas curas. Aí, ó. Um pulo, uma fura e duas curas e um veneno. Só afunilar e jogar pra dentro que é GG. Então, esses aí seus mitos. Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal e você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilhe com a galera. E falou. Tamo junto. É nóis. Hehehehe